Olá pessoal, Ezron Velenic da Life Informa, trazendo informações para vocês aqui direto do Jardim Alvorada, Zona Oeste de São José dos Campos. Estou aqui na Avenida Climação e hoje, Semana do Meio Ambiente. A Prefeitura anunciou o plantio de mais de 5 mil mudas de árvores em São José dos Campos inteiro. E como eu disse, nós estamos aqui na Avenida Climação, no Jardim Alvorada, e a Prefeitura começa por aqui então o plantio. Aqui serão plantados 12 mudas de árvores pela calçada toda da extensão aqui da Avenida Climação, com a participação também da Escola Nossa Senhora Aparecida. Nós conversamos com o secretário Manara, que é o secretário do Meio Ambiente aqui de São José dos Campos, e ele vai informar um pouquinho dessa importância de ter participação das escolas e também dessa Semana do Meio Ambiente. Veja só. Assim, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nada melhor do que comemorar essa data tão importante, essa reflexão sobre a qualidade de vida, sobre o nosso meio ambiente, nada melhor do que comemorar plantando árvores. Hoje inicia o plantio de um lote de 5 mil novas árvores, que vão atender ao Plano Municipal de Arborização Urbana. Então nós fizemos um estudo técnico detalhado, identificamos 30 mil locais aptos a receber árvores. Porque tem aquilo, a gente ainda tem um certo passivo de árvores inadequadas plantadas em locais inadequados. Então agora a Prefeitura executa todo esse estudo técnico antes para identificar esses locais que não vão resultar em conflitos futuros pela arborização e também utilizar sempre espécies adequadas para que não tenha problema de levantar raízes, estourar calçada, esses conflitos que ainda existem em alguns pontos. Você falou em 5 mil árvores, logicamente a Prefeitura está fazendo a logística de onde serão plantados. Como que a comunidade pode participar? Elas podem ligar, falar, eu quero aqui na frente da minha casa, como funciona isso? Ah, isso é fundamental, porque a arborização urbana depende essencialmente do engajamento da população. Então no dia do meio ambiente aproveito para estender esse convite a todos os moradores de São José dos Campos que tenham interesse em ter uma árvore, como eu disse, adequada, no local adequado, na sua rua, na frente da sua casa. Basta entrar em contato com a Prefeitura e demonstrar o interesse, que daí os técnicos vão lá, vão avaliar e aí inclui aquele local na relação dos plantios. Como eu disse no começo, nós estamos aqui na Avenida da Climação, quantas árvores serão plantadas aqui? Quais espécies serão plantadas aqui na Climação? Serão plantadas 12 árvores de IPs, IP amarelo e IP branco.